Eu, há 30 anos, acompanho a vida política de Jarbas Concelo Pai. Além da vida correta, da vida exemplar como político, como prefeito, como governador. E agora, o filho de Jarbas, Jarbas Filho, se apresenta como candidato a deputado estadual. Todo mundo precisa ter na vida uma causa e boas referências. Eu acho que, dentro da casa dele, tem uma referência maravilhosa, que foi um pai, que foi um grande exemplo de gestor público. Não estou falando somente da vida correta de Jarbas como político, porque isso é obrigação. Jarbas Filho se preparou para isso, para contribuir com esse debate de Pernambuco, Pernambuco do futuro, daqui da capital ao sertão. De levar com paz mais para o interior de Pernambuco, porque não pode ser uma política tão somente da cidade do Recife. Além de trazer na bagagem esse legado de seu pai, será um parlamentar muito, muito comprometido com o desenvolvimento integrado do estado de Pernambuco. De buscar novos caminhos, de buscar novas alternativas. Então, eu estou completamente convencido de que Jarbas Filho vai ser um grande deputado estadual para contribuir com Pernambuco, para avançar nas políticas públicas. E meu voto é de Jarbas Filho. Jarbas Filho.